Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo e dessa vez pra discutir uma renovação de contrato que deve tá pra sair do forno. O Palmeiras tá correndo pra renovar o contrato do volante Jailson, né? O Jailson que veio de graça aí no começo do ano e se tornou um dos homens de confiança do Abel, sendo utilizado como zagueiro, sendo utilizado como volante e um jogador que eu acho que dos contratados é o que tem, talvez, o melhor desempenho, certo? O Jailson vem bem, Murilo vem bem, Lomba vem bem, mas eu acho que se a gente fosse apontar um desses contratados que teria condição de ser titular, eu acho que é o Jailson, né? Ainda mais porque o Zé Rafael divide muita opinião de alguns torcedores, então o Jailson ele realmente conquistou aí com atuações sólidas, seja na zaga, seja no meio, jogando muito bem, de verdade, foi uma boa contratação, um bom achado aí do Palmeiras. O fato é que o Palmeiras só fechou com ele pro fim de 2022 e aí no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com uma outra equipe, caso houvesse oferta, e aí ele sairia de graça do Palmeiras no fim do ano, o que não é interessante, né? Até porque o Jailson não é um jogador velho, é um cara relativamente jovem até e que tá jogando muito bem, então por isso o Palmeiras tá correndo atrás. E um outro motivo que acelera essa renovação é que o Danilo pode sair no meio do ano, né cara? O Danilo hoje ele é sim o melhor volante aí do Brasil, cara, disparado, você pode colocar qualquer outro. Aí temos outros bons volantes no futebol brasileiro, lá no Atlético tem dois, mas eu acho que não dá pra comparar pela idade do Danilo e pelo que ele já entrega, sem clubismo nenhum, eu acho que o Danilo é a grande revelação aí como volante no futebol brasileiro nos últimos anos e vem jogando muita bola. Por isso, vem chamando também muita atenção de clubes da Europa e pode ser, né? Pode ser que ele deixe o Palmeiras aí no meio do ano dependendo dos interessados, dependendo da oferta. Então, nada mais justo que você permanecer aí com o Jailson por mais tempo, estender esse vínculo, né? Até porque não é só dentro de campo que o jogador vem agradando ao Abel, também, fora, ele é motivo de muitos elogios aí do treinador por conta da sua conduta, do seu profissionalismo e tudo mais. Então, rapaziada, é isso, Palmeiras correndo atrás aí pra estender o vínculo com o Jailson, eu acho merecido, quero saber muito a opinião de vocês e acho que nessas últimas semanas aí o trabalho da Leila tem sido mais positivo, né? Tem trabalhado em cima de algumas questões pontuais e a própria renovação do Abel, conseguir lá a liberação do Allianz Parque e tudo mais. Então, acho que ultimamente a gente tem que deixar um pouco essas últimas críticas de lado pra saber reconhecer o que de bom tem sido feito, né? E ultimamente ela tem ajustado a rota aí, se conseguir essa renovação com o Jailson, acho que vai ser um grande negócio. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tamo junto à noite, a gente vai fazer uma live aí abordando o primeiro jogo da final, que já tá batendo na porta. É amanhã, rapaziada, a nona final de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. E aí a gente conta com a presença de todos vocês, é claro. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu e fui!